Oi pessoal, boa tarde. Como eu falei pra vocês, eu prometi pra vocês que a nossa próxima receita seria sanduíche natural. Então pessoal, hoje vocês vão fazer o lanche natural comigo. O que eu faço, como eu faço. Mas, antes pessoal, quer falar pra vocês? Eu tô tão feliz hoje. O meu irmão foi pro Piauí, mas a minha cunhada, a minha esposa dele de férias, pra Terezina, José de Freitas. Vou cuidar de ficar um pouco com a nossa família. E eles me trouxeram, gente. Olha o que eu mais queria ganhar. Olha, gente. Olha que lindo. Olha o que eles trouxeram também. Olha, pessoal, o que eu mais queria. Isso aqui me faz uma falta, gente. Vocês não têm noção. Minha cunhada me trouxe um óculos tão bonito também. Ontem, eu tava bem assim, deitadinha na sala, assistindo uma TV. A minha sobrinha, a Graziele, me chama no acta. Oi, tia. Falei, oi, filha. Tudo bem? Ela falou, tia, tenho uma surpresa pra você. Mas, como eu não consigo segurar a surpresa, eu já vou te falar. Eu tô enviando uma máquina de fazer pão pra você. Ai, gente, aquilo lá me deixou tão feliz, mas tão feliz. Ó, gente, quando a máquina chegar, eu vou estar mostrando pra vocês, tá bom? Então, tá. Vamos lá nos ingredientes do sanduíche natural. Hoje eu vou lanchar sanduíche natural, viu, gente? Aqui eu tenho alface. Gente, eu não vou falar quantidade. Por quê? Porque eu vou fazer dois lanches pra mostrar pra vocês. E depois eu vou fazer lanche pra me jantar. Pra mim, pra minha mãe, pra Luciana. Então, eu tenho alface. Tenho requeijão light. Vou mostrar pra vocês. Eu não posso mostrar a marca, gente, mas eu vou mostrar pra vocês. É requeijão light. Dá pra ver, Lu? Cenoura, milho, milho sem água. E depois, tá, gente? Eu mostro pra vocês. Eu explico pra vocês depois o que eu vou fazer com essa manhã nele. Aqui, frango desfiado. Ó, gente, aqui eu comprei um peito de frango com osso pequeno. O que que eu faço? Primeiro eu escaldo ele. Depois eu coloco caldo quinoa e deixo ele ferver por 15, 20 minutos. E depois eu desfio. Como vocês podem ver, aqui já é o peito de frango desfiado. Ah, Pedrina, mas pra que tudo isso? Não, gente. Eu não vou usar tudo isso. O que sobra, eu coloco numa tapoezinha pra amanhã eu fazer outros lojas naturais pra me jantar. Aqui, gente, eu tenho pão integral. Ó, como vocês podem ver, aqui é pão integral. E eu já volto pra mostrar pra vocês como fazer o meu sanduíche natural. Oi, pessoal. Peço desculpa pra vocês. Eu tava explicando aqui a quantidade de ingrediente que eu iria colocar. Deu um problema aí na câmera, mas eu vou tá repetindo pra vocês, ó. Aqui eu coloquei duas colheres de requeijão, duas colheres de cenoura e frango a gosto. Agora, pessoal, eu vou colocar duas colheres de requeijão, milho e frango a gosto. Mexer, misturar tudo. Ó, mistura bem. E já volto pra montar o lanche. Vamos lá, pessoal. Aqui eu tenho quatro fatias de pão. Eu vou colocar a primeira mistura que eu fiz. Não vai sobrar ainda, viu, gente? Tem dois lanches, viu, Lucena? Ah, tem bastante aí, hein? Né? Ó, pessoal. Delícia. Agora, o alface. Eu gosto de bastante alface, viu, gente? Tem gente que põe pouquinha, mas eu gosto de bastante. Vamos colocar. E agora, o milho, o frango e o requeijão. Gente, é muito fácil. Eu não tô usando luvas, gente, mas eu lavo minhas mãos 5 em 5 minutos. E antes de eu começar aqui, eu lavei as mãos. Agora, pessoal, mais uma folha fácil. Coloca a última tia. Tá prontinho o nosso lanche. Eu vou cortar, gente. Pra você ver como ficou o nosso lanche. Olha, pessoal. Olha que delícia, pessoal. Aqui é o meu sanduíche natural. Agora, pessoal, eu vou fazer outro com maionese. Não com maionese night. Com maionese normal. Tá? Já volto. Pessoal, agora eu vou fazer outro com maionese não night. Tô colocando duas colheres aqui, gente. Porque tava acabando a maionese. Tem que aproveitar bem. Duas colheres de maionese. É o mesmo processo. Duas colheres de cenoura. Não vou colocar milho. Ai, Pedrina, por quê? Porque esse é o meu, gente. Por último, o frango. Mistura bem. Agora. Aqui não tem quatro fatias de pão. Aqui tem três fatias de pão. Vamos colocar a primeira. Gente, esse é o meu. Como eu gosto de fazer um alface. Olha o que eu vou fazer. O outro da minha mãe. Olha o que eu vou fazer. Agora. Mais uma fatia. E mais recheio. Lembrar que esse não é com requeijão. Sim com maionese não night. Agora. Mais alface. Porque eu gosto muito de alface. Por último. A outra fatia de pão. Está pronto. O meu lanchinho. Vocês querem que eu corte? Vou cortar. Olha o que ficou. Olha. Esse de maionese. Com três fatias. Esse de requeijão. Com quatro fatias, gente. Espero que vocês gostem. E eu já volto para falar com vocês. Tá bom? Pessoal. Eu quero falar para vocês. Que eu ainda não fiz nenhum live com vocês. Porque o meu celular não é compatível. O celularzinho é meio que antigo. E por isso ainda não deu para eu fazer um live com vocês. Mas tudo no tempo de Deus. Assim que for possível. Eu vou ficar um pouco com vocês. Vou fazer um live com vocês. O meu editor. Ele me explicou direitinho. Até que eu consegui ver direitinho como faz. Mas infelizmente eu não consegui. Tá pessoal? E eu quero aproveitar também. Mandar um forte abraço para todos do Piauí. Minha terra natal. Que eu amo demais. Para a família da dona Maria. Da minha cunhada. Para os meus tios. Para os meus primos. E falar que eu amo demais vocês. Que a minha família é a base de tudo, gente. E eu espero que vocês... Hoje eu não quero pedir para... Eu não quero pedir para vocês. Deixar um like. Para vocês visualizarem. Eu quero agradecer. Os que já se inscreveram. Os que visualizam os meus vídeos. E quero falar para vocês. Mais uma vez. Que eu preciso muito de vocês. Eu preciso de vocês. Ó gente. Eu espero que vocês tenham de verdade gostado dos meus lanchinhos. Tá? É assim que eu como os meus lanchinhos naturais. De vez em quando. Porque nem sempre. Tá? E até a próxima receita. Eu acho que vocês tenham de verdade. Eu acho que vocês tenham de verdade.